Que todos os dias, ao nos deitarmos, tenhamos a certeza de que nada, absolutamente nada em nós foi covarde, e que através de nosso trabalho e conduta, possamos ser voz daqueles que possuem nome, mas que o Estado não enxerga. Nossa voz existe em prol de todas as mulheres que trabalham em condições desumanas. Discerta por todas aquelas que recebem bem menos que os homens ao exercer a mesma função de trabalho. Grita por todas as meninas que logo cedo são colocadas no mercado de trabalho como domésticas ou prostitutas, trabalhando em troca de comida e teto. Nosso peito se contrai e expulsa, através de nosso protesto, os nós das iniquidades cometidas contra todas aquelas que não conseguem se expressar em decorrência da falta de tempo, falta de estudo, falta de saúde, falta de alimento, falta de fé na vida. Nos expressamos em sororidade e fazemos de nossas vozes as vozes de tantas outras mulheres, que em busca de melhores condições de vida, não conseguem estar próximas de seus filhos, não conseguem educá-los através do amor, não conseguem estabelecer uma sociedade baseada em ideais de igualdade e solidariedade. Nossas gargantas doem pelas palavras de repúdio não ditas, pelos abusos não denunciados e abusadores não calados e num silêncio inaudível gritamos. Diariamente nos colocamos na posição de empreendedoras num país onde a política de investimentos não entende a dimensão das nossas dificuldades, onde os impostos nos engolem a cada dia, onde os juros dos financiamentos consomem toda nossa zona de crescimento e expansão. Tal qual uma criança indefesa, encaramos diariamente essa zona de guerra do capital, onde precisamos realizar milagres diários para desenvolver uma cadeia de produção construtiva que dê condições dignas de trabalho a diversos exércitos de pessoas do bem. Todos os dias pedimos sabedoria para construir novos caminhos e resiliência para lidar com as adversidades, sem perder a esperança de dias melhores em decorrência do excesso de burocracias e políticas públicas pessimamente geridas. Nossos pés caminham fortemente sobre esse solo, esse mesmo solo fértil que soube receber nossos antepassados e que nutriu os sonhos e vidas de toda uma geração, mas que hoje está esquecido. E caminhamos com brilho no olhar e força nos passos, em busca de profilaxia e cura desta Sagrada Terra, que um dia já foi chamado de celeiro do mundo e que hoje se encontra intoxicado por metais pesados e destruído pela ganância de muitos. Dos nossos olhos correm lágrimas, lágrimas que choram não somente por nosso povo, mas por nossas mulheres, por nossas crianças, por todos os refugiados, por todos os rios contaminados, por todos os animais extintos, por tudo e por todos, pois acreditamos que não crescemos através do ego, mas sim através do eco. E numa oração sincera ao universo, pedimos diariamente ao Bom Pai que através de nossos laços desfaçamos os nós das iniquidades, que através de nossas cores sejamos capazes de alicerçar lindos e alegres sonhos, que a cada linhavo possamos traduzir nosso amor em matéria, que nossas mãos, as mesmas que esculpem, sejam capazes de acarinhar aquele que tanto necessita, ressignificando através do amor e da arte toda e qualquer dor, que a nossa inteligência seja diariamente utilizada em prol de um bem maior, que nossos olhos brilhem a luz que um dia nos foi gentilmente dada e que através de nossas palavras sejamos capazes de compartilhá-la, que nós sejamos linhas e que através de nossas parcerias e uniões construamos laços que sejam histórias em outras linhas de vida, que sejamos exemplo através de nossos atos e palavras e possamos assim construir a sociedade que queremos para nossos filhos e netos hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.